Pior é que é, pior é que é, a cor da depressão, né, cara? É verdade. Mano, o rosa-shock é o amarelo. Porque quando uma pessoa fala Ai, minha cor favorita é amarelo, ela tá fazendo o Deus Light com ela. Falou que os amarelos são psicopatas, mano. Chong Nation, unite! Chong Nation, unite! Chong Nation, unite against Snowy Raven! Oh, shit! Chong Nation, qual é, mano? Ué, não é esse o nome daquele... King Chong! Ai! É o King Chong 1! King Chong 1! Ai! Ih, faço as coisas antes que dá te ouvir. Com mistura de Kong... Mano, assim... Você é realmente contra os asiáticos, Snowy? Snowy, tu namoraria um asiático? Fala real! Pô, namorar? Quase! Namorar com qualquer pessoa! Que que é isso? Ai, dá de chique! Pô, namorar? Tadinho do... Da Chong Nation, mãe! Não, fala sério agora. Namoraria um asiático? Bruce Lee. Ah, sim, pô! Tá, e tu namoraria um... Ah, sei lá, mano. Um brasileiro. Que isso! Que absurdo! Tu daria preferência a namorar um asiático? Não, eu não tenho preferência, professor. Tu não tem preferência? Tu não acha, pô, mas é mais safado, assim, mais seco? Mais safado. Todo mundo que foi otaku, dá para o asiático. Não tem como negar. Cê tá ligado. Meu pau está seco. O leite acabou. Cê tá ligado.